Fala galera que se lê no meu canal, que assiste meus vídeos Galera, hoje vamos falar aqui sobre Pinais CDI Pinais CDI pra estar aí ajudando a galera a ligar o CDI aí, certo? Olha só galera, esse CDI aqui é de motos que possuem bobina de força Ou seja, da 99 até a 2001, certo? Titã 2001 Da Titã 99 até a Titã 2001 Ou seja, aqui ó, aqui vai um fio verde, certo? Aqui é aterramento Aqui vai um fio azul com lixa amarela Ou pode ser azul com branco também Que é da bobina de pulso Aqui vai um fio preto com lixa amarela Que aí vai pra bobina de ignição Aqui é outro aterramento Aqui galera, é o fio da bobina de força Preto com vermelho, certo? Preto com lixa vermelho Ou vermelho com lixa preta Como vocês querem dizer aí, certo? É um preto com vermelho E aqui é um preto com lixa branca, certo? Que é o corta corrente, o famoso mata-motor, certo galera? É só um vídeo rápido aí pra gente tá Aprendendo as finais aí Pra gente, quando for ligar Não se atrapalhar E acabar tendo problema, certo galera? Valeu galera, um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like galera Tamo junto